Olá, hoje vou apresentar um modelo super versátil. Este lindo sapato da Picadilly de salto alto, super tendência com um bico arredondado e muito confortável. O solado é emborrachado, flexível e aderente. A palmilha interna fofinha, marca registrada da Picadilly, é absorvente com tratamento antibactéria. Além de todos esses benefícios, ainda conta com a tecnologia Alarm Free, que não acusa nos detectores de metais e que é ideal para quem adora viajar. Gostou? Então não esqueça de assistir os outros vídeos também. Até mais!